Fala galera, e a MC começou a divulgar mais e mais informações do retorno de Fear the Walking Dead, essa segunda parte aqui que a gente vai ter na sétima temporada, e simplesmente assim, eles liberaram as sinopses dos dois primeiros episódios do retorno, o 7x9 e o 7x10, e até é importante já falar, antes de abrir as sinopses, que a MC, junto com a MC+, vai fazer uma estreia diferente, o que acontece? O episódio do 7x9, o Follow Me, que é intitulado, ele vai estrear no dia 17 de abril, tanto na MC+, quanto na TV americana, e qual é a diferença? Ele não vai estrear com aquela uma semana de antecedência, como nós também já estávamos aqui, acostumados a conseguir assistir o episódio ali antes, ou seja, ele não vai estrear dia 10 de abril na MC+, ele é junto dia 17 de abril. A diferença é que, nessa estratégia, eles decidiram colocar o 7x10 junto, ou seja, na MC+, vai ter a estreia dos dois episódios no dia 17 de abril, ou seja, para o segundo episódio, para o 7x10, que a MC+, vai sim antecipar um episódio. A única diferença é para essa estreia, essa diferença de como que eles vão colocar esse retorno Fear the Walking Dead é justamente para a estreia, para o retorno ali de não ser já o episódio uma semana antes da estreia junto da TV. Isso possivelmente é por causa da audiência que está acontecendo lá, ao mesmo tempo fica aquela batalha que a gente fica tentando entender de longe, como é que funciona a relação dos números, tanto da audiência da TV, quanto dos números de assinantes que eles já têm, ou que eles conseguiram a mais, por causa desses episódios lançados antes, uma semana sempre antes da TV, dentro da MC+. Mas é essa maneira que vai acontecer, ou seja, no dia 17 de abril, a gente vai ter os dois primeiros episódios ali, uma grande estreia conjunta que vai ter do Fear the Walking Dead dentro da MC+, certo, galera? Uma coisa importante assim, ainda não consegui confirmar, não consegui achar, na verdade, qual o dia, qual o horário que vai ser a estreia dessa segunda parte da sétima temporada aqui no Brasil. Mas, galera, vamos lá, vamos ver assim, a sinopse do 7x9, assim como eu falei, o título é Follow Me. Diz o seguinte, Alícia se refugia na casa de um estranho misterioso. Com suas febres piorando e Arno a perseguindo a cada passo, Alícia é forçada a enfrentar as falhas de seu passado e como ela enfrentará o seu futuro. Isso aqui é uma coisa interessante, assim, porque a gente vê aquele encerramento do 7x8 com Alícia na frente do Strand, né? E agora ela vai estar novamente fugindo, perseguida pelo Arno. Como é que eles vão trabalhar ou se eles vão realmente dar muita importância nesse começo aqui do 7x9 para aquele confronto que já estava claro ali entre os dois, entendeu? Porque não está mencionado o Victor aqui, né? E está colocado também que ela possivelmente vai encontrar, conhecer alguém ali e confrontar esse seu passado. Então como é que vai ser justamente isso? Será que esse alguém do seu passado vai ser a Madison? Não sei. Não é muito assim que eu imagino da Madison já aparecer nesse retorno. Se for, cara, vai ser uma grande surpresa. Galera, já coloca nos comentários aqui o que vocês acham que vai acontecer nesse 7x9 também. E o 7x10, tá? A sinopse é o seguinte. O título do episódio é Morning Clock e diz o seguinte. Quando Charlie aparece na torre inesperadamente, Howard recruta um jovem Ranger em treinamento para determinar o motivo para a sua visita. Enquanto eles viajam além da torre juntos, os verdadeiros motivos de Charlie são revelados. E a Charlie, assim como na série principal, né? Eu e o Henrique, nos nossos debates ali que a gente tem, a gente falou muito de um personagem lá na série principal que, cara, a Lydia, ela estava assim, totalmente escanteada, né? Se a gente pegar um paralelo, por mais que seja difícil a gente conseguir comparar, a Charlie no Fear também, assim, é um personagem que está extremamente escanteado. E aqui eles vão dar essa importância para a Charlie nessa sinopse aqui do 7x10. Isso já está bastante claro. Então vai ser bastante curioso para a gente entender o posicionamento desses personagens, né? Eu acho que Fear tem muitos personagens ali que, querendo ou não, acabam tendo muito volume, mas não tanta importância em relação à série. A série tem problemas, ela está com problemas. A primeira parte da 7ª temporada ali teve sérios problemas ali de questão de velocidade e desenvolvimento de trama, principalmente. Então, estou muito, cara, esperançoso e curioso para saber como que eles vão lidar com toda essa parte. Quero muito saber o Retorno da Média, quero muito saber sobre Padre. E, galera, quero muito saber de vocês também agora o que vocês esperam aqui desse Retorno do Fear do Okindaia. Estão animados, não estão animados? Estão preocupados? Como é que está funcionando para vocês também? Lembrando que amanhã vou assistir o episódio, nosso 13º The Walking Dead, e já vou vir aqui direto para a gente poder conversar, a nossa crítica e tudo mais. E, galera, o nosso grande debate entre eu e o Henrique, entre Take 04 e Depois do Fim do Mundo, vai ser amanhã também, à noite, possivelmente 9 horas da noite. Daqui a pouco já sai um lembrete aí para a gente poder confirmar. Certo, galera? Não esqueça de curtir o vídeo, assinar o canal, dá sempre aquela mega ajuda. E Take 04, viva o sonho aqui! Tchau! Tchau! Tchau!